Oi, bem-vindo, bem-vindo a esse curso de WhatsApp para Desktop. E a gente vai aprender aqui como instalar o WhatsApp Desktop no Windows, tá bom? O primeiro que a gente vai fazer é ir na página do WhatsApp Desktop. A gente vai abrir o navegador, o navegador da sua preferência, tá bom? Seja o Chrome, Firefox, Internet Explorer, qual você preferir. E vai no whatsapp.com. Se você for no Google e colocar o WhatsApp, é a página que eles vão te mandar, tá bom? É a página principal. Então você vem aqui nessa página principal e tá vendo aqui? Download. Tá certo? E aqui embaixo, Mac ou Windows PC, você pode ir em qualquer um dos dois, tá bom? Eu vou clicar no download dessa vez, porque no outro vídeo eu cliquei lá embaixo. E ele vai te levar para a página whatsapp.com.br download, que é a página de download. Você já vê aqui no lado direito o Mac ou Windows PC. Você também vê aqui já um botãozão bem grandão baixo para Windows. Ele já viu que o meu sistema é Windows e já colocou o sistema correto. Se para você estiver errado, você vem aqui embaixo e normalmente ele já te dá os outros sistemas. Para usuários Windows, eu já queria avisar que o Windows tem que ser oito para cima, tá bom, gente? Então você vem, clica no baixo para Windows, aqui bem grandão. Você vê que eu já tenho um. Então ele tá me dizendo o WhatsApp setup 1. Mas tudo bem, eu vou salvar porque eu quero mostrar para vocês o download, tá bom? Você vê como ele é rapidinho. Então salvar. Tá vendo, ó? Já fez. Ele vem aqui embaixo, salvou. É porque ele é um programa super levinho, super fácil de usar, tá bom? Então mesmo que seu computador seja mais antigo, tenha menos memória, ele não vai atrapalhar muito. Aí você pode fazer ou clicar aqui direto, mas eu quero mostrar para vocês como faz, como acha. Então eu vou vir aqui no explorador de arquivos, aqui embaixo essa pastinha, e vou abrir. E vou vir no meu downloads, que tá aqui, tá bom? Você clica aí, ou você navega aqui pelo lado, e você vê que eu tenho os dois WhatsApp setup. Então, aí você clica no WhatsApp setup, tá bom? Eu vou clicar no original. Você clica nele duas vezes, e pronto. Não precisa fazer mais nada. Se você tiver uma segurança maior no Windows, ele vai pedir para você autorizar. Mas, ó, ele já vai abrir, tá abrindo aqui o instalador. Isso aqui é o instalador. E ele já instalou aqui, tá vendo? E ele já me abriu diretamente. Então ele instalou um atalho no meu desktop, e ele já abriu aqui diretamente. Você viu como foi rápido, como foi fácil, não foi complicado para nada. E você vê aqui que ele já está a explicação, né? Abra o WhatsApp em seu telefone, toque em menu, três pontinhos, ou configurações, ajustes, e selecione o WhatsApp web. Aponte seu telefone para a tela para capturar o código. Aqui eu vou te mostrar uma imagem tanto do iPhone quanto do Android, infelizmente eu não tenho do Windows Phone, tá bom? Porque eu nunca usei o Windows Phone. Você vai ver que no iPhone chama ajustes, não configurações, tá bom? E se você, por acaso, esse daqui não abriu, clica aqui, tá? O WhatsApp é no seu ícone na área de trabalho duas vezes que ele abre. Então, agora eu vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui. E vou refletir o Android para vocês. E o iPhone eu vou usar uma gravação que eu já tinha, tá bom? Então, olha só. Eu vou abrir o WhatsApp no meu celular. E aqui nas conversas você vê que os três pontinhos estão aqui em cima. E que no iPhone ele está ali embaixo no ajustes. No iPhone eu vou clicar para ir para o ajustes. Aqui eu vou clicar para abrir o menu, tá bom? Aqui no Android. E aqui eu vou clicar WhatsApp Web. Nos dois eu vou selecionar WhatsApp Web. Olha só. Aqui no Android ele já me abre para começar a querer escanear, né? No iPhone você ainda tem que clicar em escanear código QR, tá bom? Aqui eu vou dar um atualizar no código, tá bom? Porque ficou muito tempo esperando. E tudo que você tem que fazer nos dois é levantar o telefone e apontar a câmera para o código. Ó, você viu? Tudo que você teve que fazer foi apontar a câmera para o código e ele já colocou. E ele já está espelhando, repara. Aqui a minha conversa, aqui a minha conversa, tá vendo? Estou sem muita conversa aqui porque como eu falei para vocês, não uso muito esse celular. Então no próximo vídeo a gente vai ter uma visão geral. Mas antes eu queria apontar umas diferenças entre Windows e Mac, por se você usa os dois. Que é no Mac aqui é uma flechinha, onde está esses três pontinhos. Onde está esses três pontinhos aqui na conversa e no menu. No Mac é uma flechinha e onde está esse mais aqui no Mac é uma folhinha. E aqui onde está o perfil, a foto do perfil, no Mac ele está aqui mais para o meio. Mas se é só essa diferença, você viu como foi facinho instalar. Como foi super rápido. Espero que você tenha gostado da aula. Eu te vejo na próxima, onde a gente vai ter uma visão geral do programa, tá bom? Até lá!